Vamos mostrar algumas cenas do que virou Brasília depois da diplomação do presidente Lula agora. Vamos mostrar cenas da confusão, da depredação que teve. Olha só, ônibus pegando fogo, vidraças quebradas, carros pegando fogo, tudo isso a menos de um quilômetro do hotel onde o presidente Lula está hospedado. Aqui, mais ônibus pegando fogo, tem cena dessas pessoas tentando empurrar um ônibus do alto de um viaduto e quase consegue, é porque ali o chassi do ônibus fica preso ali no guarda-corpo do viaduto, mas as pessoas tentando empurrar o ônibus. E o que mais assusta é o seguinte, os rostos todos filmados. Os rostos todos filmados. E a gente já falava aqui, porque isso aqui é mais um aviso, Vivian. E aí, o que vai acontecer no dia da posse? A gente vai... Olha lá, mais uma cena aqui do ônibus. E o cara tentando fugir com o ônibus pegando fogo. Foram cinco ônibus, pelo menos, registrados, que foram queimados. E oito carros, Edu, registrados até agora. E um ataque à sede da Polícia Federal. Exatamente. Não é a qualquer prédio. É um ataque à sede da Polícia Federal. E o que mais nos causa indignação é o seguinte. Antigamente, esse negócio acontecia. E aí começava aquela investigação. Já falei isso também aqui. Aquela investigação. Vamos ver quem fez. Pega a câmera ali do prédio. Aí via a câmera, o negócio todo pixelado. Não dava para ver a cara direito da pessoa. Hoje tem o rosto de todo mundo. Hoje tem o rosto de todo mundo. Várias pessoas já identificaram manifestantes que estavam aí nessa confusão. E que estavam de manhã com o presidente Bolsonaro lá. Com a Michele. As mesmas pessoas. Só que elas estão aí, estão fazendo. E por que elas estão fazendo? Porque elas não têm medo de serem punidas. O que é que o ministro da Justiça, o ministro Anderson Torres. Eu tive que olhar o nome antes de começar o programa, porque eu esqueço. A gente não sabe o nome dos nossos ministros. O que é que o ministro Anderson Torres falou ontem? Que eu saiba nada. Qual foi o posicionamento dele? Que eu saiba nenhum. O que é que o diretor-geral da Polícia Federal falou ontem? O prédio dele foi atacado. Eu não vi também. Pode até ter falado. Mas eu não vi nada que ele tenha falado. O que é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou ontem em relação a esses ataques? Você tem dúvida que se isso acontece numa transição de Fernando Henrique para Lula, no mesmo dia o Fernando Henrique vai na televisão para condenar esses ataques? Sem dúvida. O que é que o presidente da República falou? Nada. Olha lá, Edu, a imagem que você falou. Olha lá, a imagem deles tentando empurrar o... Ele fica preso na calçada. Olha que perigo. Olha isso, gente. Isso mata quem estiver lá embaixo, mata se tiver alguém no ônibus ali escolhendo. Isso assim, é... E as pessoas estão ali. E aí a gente tem que deixar isso aqui. Eu não ouvi, mas li o comentário de jornalistas acreditados, né? A Jovem Pan ontem teria dito, segundo essas pessoas todas, que isso são manifestações de infiltrados da esquerda, pois eles que provem isso que eles estão falando, porque é uma acusação tão grave. Para uma emissora oficial que tem uma concessão fazer, isso é motivo para perder uma concessão, Vivian. Eu repito, isso é motivo para perder uma concessão. Uma emissora oficial fazer uma acusação como essa, sem provas, é um crime gigante. Gigante. Então, eu acho assim que a gente tem que olhar para isso aqui e chegar à seguinte conclusão. Caramba, vem cá, a gente vai para a posse com esse risco? Porque, há duas semanas atrás, a gente já falava que isso podia acontecer ontem, aqui, no ICL. E eu falava, o Brasil não teve o Capitólio ainda. Eu falava que o Brasil não tinha tido o Capitólio. Ah, são só ali os protestos nas estradas, que não são só protestos. Teve gente que morreu por causa desse protesto, que não conseguiu atendimento médico. Você teve um dia que você saiu mal aqui do programa, a gente te viu aqui nos bastidores, você pensando no teu filho por causa do filho que não conseguiu ser atendido, ia ficar cego e etc. Aquilo aconteceu e foi um caos. Quem pagou? Um ali, outro aqui, não sei o quê. Ah, o Alexandre de Moraes pediu a prisão daquele. O Alexandre de Moraes não é a solução, já falei mil vezes aqui. A solução são as instituições funcionarem. O Ministério Público funcionar. As polícias cumprirem, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal cumprir o seu papel. O Ministério da Justiça cumprir. Nada disso está funcionando. Aí, o que aconteceu? Ontem, é claro que isso aqui era previsível. E o que tinha de estrutura para prevenir isso? A impressão que dá é que não tinha nenhuma. Sabe por quê, Viva? Porque é pouca gente. São poucas pessoas, não é muita gente. E são pessoas que não são altamente preparadas. Não. É porque elas contam com a conivência das instituições. Devemos!